Olá, a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro continua aparentemente segura, contudo, há um pormenor que salta à vista na apresentação de Cristina, que pode ser culpa do namorado acreditar em Leo Cairo. Ontem, no programa Amanhã CM, da CMTV, Leo Cairo não poupou nas palavras e colocou mesmo João Monteiro ao brulho. Sem que ninguém esperasse, o comentador da CMTV tirou-se à apresentação de Cristina. O que olhou-lhe foi logo aquele cabelo mal amanhado, que já é uma coisa que nos tem habituado. Não sei o que se passa com ela. Começo a sentir que a Cristina tem andado um pouco desleixada. Isto acontece muitas vezes quando se começa uma relação. As pessoas estão sempre bem dos pés à cabeça. Passados uns meses, começam a desleixar-se e eu começo a sentir que a Cristina tem andado um pouco desleixada. Nessa altura, foi Oliveira, certamente recordando-se que o marido trabalha debaixo da asa de Cristina, saltou em sua defesa. Então agora queres que a rapariga antes seja no cabeleireiro? Ela põe o cabelo natural e fica-lhe bem. Quem não se convenceu foi Leo Cairo, que continua a existir. Tenha andado um pouco desleixada. Perante esta notícia, acreditamos que Cristina tome nota do recado e passe a apresentar-se melhor. Talvez a diferença se note, ou se tenha notado, dependendo da hora que está a ver este vídeo. Já hoje, até porque hoje, Cristina entrevista a Catarina Miranda. E sabe-se que a reptajana não é lá para brincadeiras. Não tolera falta de profissionalismo, muito menos ser entrevistada por entrevistadora desleixada. No interesse de todos, em particular de Leo Cairo, e já agora também de João Monteiro Valá, solicitamos a Dona Cristina, se não for abusar da sua boa vontade, que se apresente de forma irrepreensível a partir de segunda-feira. Já que hoje, começa o fim de semana e já não vale a pena o esforço. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto